Olha, amor, amar alguém, é assumir um risco. Quando você ama alguém, você dá a essa pessoa o que você tem de melhor, certo? Então isso faz você se sentir vivo, dá valor, dá sentido à existência, mas também faz você, quando é rejeitado, se sentir morto. Por quê? Você deu o que você tem de melhor à pessoa e ela te rejeitou. Então o que é que dói? A rejeição. O que dói não é a perda do amor, o que dói é a rejeição. Porque é o seguinte, a partir do momento que a pessoa te rejeitou, ou disse que não te queria mais, parece que o desejo que você tem àquela pessoa, ele aumenta, porque nós temos uma tendência, o nosso cérebro tem uma tendência de gostar daquilo que nós não podemos ter, entendeu? E o que a Karina vai fazer? Mesma coisa que o André, joga a poeira para cima, vamos tocar a vida, vamos buscar um amor. E olha, uma vez eu ouvi uma frase dizendo, vou dizer para a Karina assim, não existe homem tão bom que faça uma mulher chorar. Uma mulher tem que ser maior do que os amores perdidos. Uma mulher tem que ser uma mulher forte para essas coisas, né? O amor só fica partido quando está fraco. E o homem também, né? E o homem também. Não tem amor que... Mulher que faz o homem chorar. Se você deu o que você tinha de melhor para alguém e ela te rejeitou... E não foi reconhecido, azar nele. O erro é dela, porque ela não valorizou algo muito bom que você deu a ela. Agora, conselhos que eu posso dar para a Karina rapidinho, já que nosso tempo hoje é mais curto. Primeiro lugar, tem uma ideia popular que diz assim, que você tem que desabafar, que você tem que falar, que você tem que dizer para os outros como é que é o que você perdeu o amor. Isso não ajuda. Porque quando você está quase esquecendo, você conta e sofre tudo de novo. Chora tudo de novo. E aquela ferida é como se você tivesse uma ferida que você não deixasse cicatrizar. E o amor é tão gostoso, não é? A maior parte do ser humano é quando ele está amando. Acabou, contou para alguém que gosta, alguém que confia, bola para frente e tenta esquecer. Então, tenta manter distância do amor perdido. Tipo assim, não vá no lugar onde ele vai, tenta não vê-lo, entendeu? Para que ela possa esquecer, depois de esquecer... Bem, quanto tempo dura a síndrome do amor perdido? Os pesquisadores dizem que dura 10 semanas. 10 semanas? 10 semanas é a dor de cotovina. Então, vamos reduzir para 5 isso e vai atrás de quem você pode te fazer feliz. De quem quer te fazer feliz, de quem você quer fazer feliz, tá? Vai tocar a tua vida, vai ser feliz, não é isso? Porque senão, esse coração perdido pode virar depressão. Aí se ela entrar em depressão, aí é difícil de sair. Aí a batata... Aí vira doença. Então é melhor não virar doença. É melhor virar só um amor não correspondido. Aí vira paciente, doutor Marcio. E bola para frente e pronto. Certo? Marcio, obrigado por você ter vindo. Foi rapidinho, mas eu acho que deu para a gente dar uma pincelada boa e responder os questionamentos. Ok. Muito obrigado. Se alguém precisar da gente, né? Quero deixar meu telefone. O telefone, por favor. Meu telefone é 19, que é... Campinas. Eu atendo em Campinas. Eu tenho duas clínicas grandes em Campinas, né? É 9-91-50-7366. 9-91-50-7366. 9-91-50-7366. É 9-91-50-7366. Liga lá, conversa com o Marcio, marca um bate-papo. Ele é bom de papo, sabe? Tem uns conselhos maravilhosos. Você não pode perder isso também. Vai ser feliz, gente. Mais uma... E outra coisa. Se o coração partiu, sara ele. E se você está vivendo um relacionamento bom, trabalhe para que ele seja melhor. Melhor e melhor. Sempre assim. Ok? Obrigado, Marcio. E semana que vem a gente volta para responder mais perguntas. Terça-feira, Marcio, está aqui de volta, tá? Agora, vou chamar um comercial porque tem muita música gostosa aí, tá? Você não pode sair.